Brasil! Vamos subindo! Fechibaldorais! Estamos no Júnior! Júnior! E aí, Pão! Estamos no topo mais alto para os senhores, mais alto para os senhores. Amor de Jail, de inovação. Preparando o mar a saco de essa família? O mar no perúvia! Então, mostra para a família a potência do nosso tremendo Gilson. A graça de Deus! Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um... Vai começar a merda! Aluquim ou pressão? Vamos! Vamos! Minha madre tá! Quatro! Começa, começa. Vai começar! Vai começar! Vai começar! O chão da marreta! Vai começar! O chão da mãozinha pra cima! Começa! O chão da marreta que eu quero ver! Vale a marreta, Gilson! Vale a marreta, Gilson! Vale a marreta, Gilson! Aliviar! Não aliviar! O chão só vai pra cima! Não aliviar! Vamos pra cima não termino do apoio! O chão da marreta, Gilson! Vale a marreta, Gilson! O chão da marreta, Gilson! Vamos pra cima não quere! Vai começar! O chão da marreta, Gilson! Joga, meu chão! Vai! Vai! Quanta ali! Joga a mãozinha A barretada A barretada Canta A barretada A barretada A barretada